Fala galera, tudo bem? Aqui eu estou falando da nossa HB E eu estou aqui com a gente com a gente filmando a nossa série Super Mario Bros 3 Enfim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que é melhor E aí E aí E aí Sai da cozinha. Eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase morri. A velha. Mamamia. Galera, é esse? É... E galera, eu passo aqui no canal meio-dia, que meu deus, eu vou postar um vídeo aqui de Super Mario World. Pra nós tentar zerar o Super Mario World. Ah! Eu vou pegar um castelo. Um castelo aqui, eu vou passar o castelo aqui, mas por último, eu vou deixar que eu faço. Tô no nudo. Tu, tu, tu. Galera, nesse Mario do Game Boy, a Nintendo só adicionou muitas coisas, agora no Mario World, tá muito bom galera. Tô no nudo. Vocês não sabem como é que tá bom. Tô no nudo. Tch. Gero, mas é só o Mario do Game Boy. Olha só o Mario do Game Boy. Tch. 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 Fácil de chefe! Pronto! Tu-tu-tu-tuuuu! Eu vou morrer! Agora eu vou passar sem poder! Quase cai! Fácil de chefe! 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 Fonara nel botte! Fofilm! Ficco! Fai! Ficco! 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 Ah 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 galera acabei de prender do cogumelo de vidas Vida 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 Pai todo final Qual é a cagada que eu fiz agora? Suarte. O principiante. O que é que eu fiz agora? Oh, é uma vida. Righto? Dro, 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 dro. Dee 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 Então galera, esse foi o vídeo, valeu Valeu, falou e fui